Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma situação complexa e polêmica, mas antes, se você for novo aqui no canal já se inscreve e gostando do vídeo, deixe o seu like pois ele me ajuda muito. O conflito entre Israel e Palestina é uma das questões mais complexas e persistentes da geopolítica contemporânea. No último mês, novas ondas de violência vêm assolar desse território, onde os mais inocentes são os que mais sofrem com toda essa guerra. Para compreender essa questão, precisamos voltar no tempo. As tensões entre judeus e palestinos têm início no fim do século XIX com o movimento sionista. Muitos judeus começaram a migrar para o Oriente Médio em busca da terra prometida da tradição judaica. O problema é que tal terra prometida já estava sendo ocupada por povos árabes nos últimos 1.500 anos. Na década de 1940, a questão se complica. O genocídio sofrido pelos judeus no Holocausto chocou o mundo, criando as condições políticas para a criação do Estado de Israel. Os britânicos, que eram a autoridade colonial na região, abriram mão do seu domínio, deixando o problema nas mãos da ONU. Israel foi reconhecido enquanto Estado judeu no ano de 1948 e o território palestino foi dividido. Israel ficou com 53,5% das terras e os palestinos com 45,4% restantes. Jerusalém, por sua vez, ficou sob controle internacional por ser uma cidade santa para judeus, cristãos e muçulmanos. O problema é que os judeus correspondiam a 30% dos habitantes da região e ficaram com a maior parte, enquanto que os palestinos que correspondiam aos 70% restantes ficaram com a porção menor das terras. Tudo isso sem falar da problemática distribuição de terras férteis e distribuição de água potável. Toda essa questão se desloubrou em vários conflitos, como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de Suez, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra de Yom Kippur. Em 1960, foi criada a Organização para a Libertação Palestina, tendo como um dos seus principais nomes Yassin Arafat. O mesmo liderou a organização a partir de 1969. Em 1967, houve a Guerra dos Seis Dias travada entre Israel e Síria. Em menos de uma semana, Israel ocupou a Faixa de Gaza, a Península do Sinai, as Colinas de Golã, da Síria, Jerusalém Oriental e Cisjordânia. Em 1973, a Guerra de Yom Kippur se inicia como reação ao conflito anterior, terminando novamente com a vitória israelense, com participação aí e apoio norte-americano. Em resposta, os países árabes criaram a OPEP, restringindo o fornecimento de petróleo aos países capitalistas. Só então, houve um recuo israelense. Em 1987, houve a Primeira Intifada, uma revolta da população palestina que atacou o armamento israelense com paus e pedras. Nessa ocasião, o Estado de Israel promoveu um grande massacre de palestinos. No mesmo ano, foi criado o Armaz, que defendia aí a aniquilação do Estado de Israel. Nos anos 90, a situação parecia caminhar para uma resolução diplomática com o Acordo de Oslo. Nessa ocasião, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por administrar os territórios árabes na região. A longo prazo, no entanto, o Acordo de Oslo fracassou. No ano 2000, houve a Segunda Intifada, liderada aí pelo Armaz. Esse conflito gerou milhares de mortos de ambos os lados, até o seu fim em 2004. Após tanta violência, novos acordos de paz foram feitos. A paz, no entanto, não dura muito, colapsando em 2006. Já em 2014, novas ofensivas foram feitas, quando três jovens judeus foram mortos no atentado. Esse atentado em si foi atribuído ao Armaz, que negou a sua autoria. Como resultado, houve ataques de ambos os lados, resultando na morte de 65 israelenses e 2 mil palestinos. Recentemente, fomos surpreendidos com mais uma notícia de ataque do Armaz, onde Israel respondeu com toda a brutalidade de sempre. Vale ressaltar que ataques a civis são extremamente condenáveis e que nada justifica tais crimes de guerra. A história, no entanto, nos ajuda a compreender melhor esses fenômenos contemporâneos, nos ajudando também a desenvolver senso crítico perante narrativas que quase sempre são tendenciosas. É isso! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha aí te ajudado a compreender melhor essas tensões entre Israel e Palestina. Então, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Não perca nada! Um beijo e até a próxima!